Olá, muito boa noite, Estação Hamburgo, direto para o nosso canal 14 da NET, nesta segunda-feira, 18 de maio de 2020, estamos no ar, não ainda ao vivo, mas pelo nosso canal 14, e direto para as nossas redes, você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos Android, OS, também através do nosso parceiro CleanNet, a CleanTV, está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, através do nosso site valetvplay.com, você curtir, compartilhar, comentar, comentários que infelizmente não estarão sendo listos, porque o nosso programa é gravado ainda, nesse momento, durante esse período, mas direto para você, um programa exclusivo e inédito, a gente hoje está recebendo presença muito especial do prefeito de São Leopoldo, Alipanave, esse nosso Estação Hamburgo, desta segunda-feira, que também é a Estação São Léo, desta terça-feira, às 18h. E os convidados, Bado Jacob e o jornalista Jairo Cuba, para, junto comigo, conversarem com o prefeito de São Leopoldo, sobretudo, prefeito, nesses dias em que a gente está tão preocupado com o que está acontecendo na nossa região, na nossa equipe de São Leopoldo, mas na nossa região, no nosso estado e no nosso país. Parece, prefeito, que a gente vive dias mais tranquilos aqui na nossa volta, mesmo com o número de contaminados crescendo bastante, mas a nossa preocupação é que esse número Brasil afora vem crescendo muito e a preocupação é de que, aqui no sul, a gente possa ter um agravamento, um pico dessa crise também. Muito boa noite, prefeito Alivanavi. Boa noite. Queria cumprimentar especialmente aí vocês, a Vale TV, Jairo Cuba, o Rodrigo, você, Rodrigo, né? Sempre nós encontramos aí nas caminhadas da nossa querida cidade aqui, e o Bado Jacob também, que até conversamos ontem, ele fez uma visita aqui para mim, de surpresa, ele sempre vem de surpresa aqui no meu gabinete. Se eu aviso, se eu aviso, vocês se escondem, né? Então, eu não preciso dar um aviso daí. Mas eu queria agradecer a oportunidade de poder estar conversando com vocês, divulgando um pouco o nosso trabalho aqui, as nossas preocupações sobre esse momento tão difícil que vive o país, o mundo, né? E também a nossa região, assim, em especial a nossa cidade. Então, é importante que nós estamos hoje, que tiraram um ferramenta muito importante de levar as informações corretas, né? As sérias da nossa situação, a gente tem aproveitado e quero agradecer essa oportunidade para vocês. Obrigado, nós. Desejar um grande carinho do senhor sempre conosco e é uma honra ter o senhor conosco aqui. O Vlad, está variando um pouco a presença do prefeito aqui na live, tá? Ela é intermitente, a presença em áudio, em vídeo ela vem e vai provavelmente alguma coisa com a rede, tá? O Bado Jacobi, muito boa noite, Bado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao prefeito, a Livanazzi, que atende aí ao convite para participar do Estação São Léo. Boa noite especial ao outro gigante da comunicação, o Jairo Cuba, que eu nunca canso de repetir e pode me chamar de puxar saco dele. Eu vou dizer, isso aí é um exemplo de colega, o que ele tem de grande, tem de pessoa querida, além da competência dele no trabalho. É uma das figuras mais solidárias que existe, prefeito Banas, na área da comunicação. Esse rapaz aí, esse menino chamado Jairo Cuba. Cada vez que eu participo em algum programa com ele, eu me sinto honrado e feliz. Tá, Jairo, pode ir embora, então. Terminou já. Eu acho que depois dessas palavras do Bado aí, muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, prefeito. Boa noite, grande Bado Jacobi. Boa noite ao telespectador da Vale TV. Sempre um prazer participar do Estação Hamburgo, do Estação São Léo. E, ô Shabada, só te agradecer pelas palavras. Da mesma forma, um trabalho maravilhoso que você, juntamente com toda a equipe da Visão do Vale Realizo aí, em prol da nossa cidade, do nosso Vale dos Sinos, né, informando quase em tempo real tudo que ocorre na nossa cidade, na nossa região. Olha, vamos lá, vamos conversar um pouquinho com o prefeito, né, e falar de toda a situação atual aí, como é que tá São Leopoldo nesse momento. Jairo, deixa eu te provocar, antes de não entrar mais na pauta de São Leopoldo, o presidente, ex-presidente do Atlético Mineiro, né, atual prefeito de Belo Horizonte, disse que quem pensa em futebol nessa hora é débil mental, ô Jairo Cuba. Eu tô louco pra ver o Grêmio jogar-te. Claro que eu não quero que isso aconteça agora. Pô, tô com saudade, sou débil mental? Eu ia dizer, então somos, então somos, viu, Rodrigo? Porque não sabe como estou desejando um futebol. Mas, enfim, é claro que a prioridade tem que ser a saúde, sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso, né, e é o correto, né, nesse momento, sem dúvida nenhuma, priorizar a vida, né, o ser humano acima de tudo. Mas, claro que o esporte, não só pelo esporte sim, não somente pelo futebol em si, mas por tudo que ele envolve, né, Rodrigo? Porque a gente sabe quantas famílias dependem do futebol, falando especificamente do futebol e dos outros esportes como um todo, mas especificamente do futebol. Nossa, o Imoré, né, de São Leopoldo, nosso Novo Hamburgo, também da cidade de Novo Hamburgo, olha a situação que vivem, quantas famílias dependem dos clubes de futebol para estar no seu dia-a-dia. Lógico que muitas vezes a gente fica muito concentrado em Grêmio Internacional, né, que são as grandes referências nossas, mas o Imoré, o Novo Hamburgo e outras equipes pequenas da nossa região, as famílias aí que dependem, muitos ambulantes em dia de jogo vão lá vender o seu cachorro quente, né, tentar fazer a sua renda, ou então as famílias que trabalham, né, os funcionários dos próprios clubes, então o futebol envolve muita coisa, muito além das quatro linhas, né, do jogo em si, do esporte em si. Claro que é importantíssima a questão da saúde, mas a gente sabe que essa questão econômica, social, enfim, que o futebol em si, o esporte propiciam para tantas pessoas, é muito importante. Muito bem. Prefeito Vanazzi, a gente tem evidentemente uma preocupação grande com o nosso futuro, né, com o futuro das pessoas, da nossa comunidade, da nossa qualidade, mas a preocupação com a vida, evidentemente, é a preocupação maior, né. Estamos conseguindo conter esse vírus, prefeito? Como está essa luta gloriosa na nossa região aqui, prefeito? Olha, Rodrigo, eu quero dizer que eu nunca imaginei que eu ia viver os anos da minha vida assunto de um tema tão complexo, né, um momento tão difícil do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e também do ponto de vista da saúde. Essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, ela é resultado, um pouco, né, do que na história se repete. Nós tivemos nos últimos 100 anos, né, em 1918, a pandemia da gripe espanhola. E dali emergiu um processo econômico diferente, emergiu uma relação social diferente, foi um episódio dramático da sociedade que estamos vivendo hoje. Nós, nós todos, estamos vivendo um momento de muitas dúvidas, de muitas interrogações, de muitas incertezas em todas as áreas, mas acho que a gente precisa, nesse momento, ter cabeça fria, né, um olhar que tenha como centro a questão da vida, a questão das pessoas, né, para poder superar isso e emergir desse processo um processo completamente distinto, diferente, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista estrutural, da saúde, da economia, né, para que a gente possa aprender também com as desgraças que a natureza nos apresenta, né. E isso, de fato, é uma situação que aconteceu, né, embora muitos alertas foram feitos ao longo da história, de 50, 60 anos, a questão ambiental, a questão do perigo, né, do ritmo muito acelerado, de destruição da natureza e por aí vai, e hoje nós estamos vivendo nessa situação. Acho que nós, aqui no São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, nós tomamos decisões acertadas, né, desde março, a gente tomou decisões de isolamento social, de preocupação com a vida, de reorganizar o sistema de saúde, planejar o sistema de saúde a nível regional, a nível estadual, governador do estado teve uma capacidade de agrotinar o prefeito, né, e de certa forma também foi positivo, e isso nos deu uma orientação para que nós pudéssemos atuar, vamos dizer assim, um pouco mais, segundo, com as decisões que nós pudéssemos, né. E o resultado positivo que nós temos desde os últimos 70 dias é isso, né. O número de casos que, de fato, nos preocupa, o número de óbitos também nos preocupa, mas é muito aquém de um estado brasileiro, de um tipo brasileiro que diziam que era uma gripezinha, que isso ia passar, que a população ia se contaminar e ia viver com o vírus. Então, nós temos um resultado perigoso. Agora, o desafio é continuar construindo essa vitória sobre o vírus, né, que tenha como resultado final o menor número de óbitos, né, o menor número de pessoas infectadas ou infectadas e curadas, né. Esse é o grande desafio dos próximos 30, 90 dias. E tem ainda o desafio nosso, portanto, na cidade. Nós adotamos medidas duras aqui, né. Sabe, Rodrigo, Jairo e Fábio, que nós somos a primeira cidade no Brasil a ter o primeiro suspeito com o coronavírus no Brasil. Foi aquele morador da China que veio com a sua leopolde no dia 1º de janeiro de 2019, 2020. Ele foi na UPA da China. E ali virou notícia nacional, internacional, que o Brasil já tinha o primeiro caso. E frente a esse primeiro caso, a gente tinha certeza, né, depois não se confirmou, é verdade, mas frente a isso nós tínhamos certeza que nós íamos em uma situação dramática no país nesse ano de período. E aí nós preparamos o sistema de saúde. A gente foi atrás de organizar o hospital, buscamos a tutoria do Silvio Libanês, o Silvio Libanês, buscamos buscar, buscamos a licenciamento do nosso laboratório para fazer teste, né. Preparamos a rede básica, preparamos nossos funcionários, nossos técnicos. E nós enfrentamos isso, o que a gente fazemos desde janeiro, que nos trouxe hoje aqui, um município que mais faz teste no Rio Grande do Sul, que mais tem estado de paz. Município que tem identificado 155 casos, entre eles nós temos já 80 curados, né, e 44 que ainda é um processo que estamos cuidando. Temos um monitoramento de todos os casos de uma campanha de dificuldades aqui via sistema moderno, que faz o campo daquele parque tecnológico, que acompanha a vida das pessoas, adotando notícias e consulta, adotando notícias, sempre em função da estrutura que nós temos capacidade de atendimento. Então, o que nós abrimos é porque nós temos lei, né, porque acompanhamos o volume da infecção, o volume de internações, e isso nos dá condições de pensar na estratégia de ir abrindo os grupos da questão econômica, sempre sem aceitar a pressão, mas olhando o grupo técnico, olhando a equipe técnica e analisando caso a caso. Então, nós temos controle, que é meio absoluto sobre o tema na cidade, mas não depende apenas da gente, porque se os municípios da região também não adotarem a mesma estrutura, o risco é que na nossa estrutura aqui de hoje não tenha um internado aqui no hospital, na nossa UTI, né, porque o que tinha nós acabamos com o doce, mas se curar a região, o Estado acaba usando o nosso. Então, tem que ter um debate meio coletivo, mas nós estamos fazendo a nossa parte. bem, falo do Jacobi. Não, a gente tem acompanhado bastante, principalmente aqui em São Leopoldo, né, Rodrigo, e eu já fiz, acho que até em participações em alguns outros programas, e seguidamente eu espero isso aí nas nossas mídias aqui do Visão do Vale, e externo, sempre que tem oportunidade, algumas coisas, assim, muito em relação a essa guerra que se criou, entre, ah, que é a favor disso, você contra aquilo, você, sabe, uma coisa muito doida nesse negócio todo aí. E eu até, esses dias, brinquei, mais falando sério, que aqui em São Leopoldo acontece, assim, coisas que, né, que só, eu até lembrei um fato do meu querido amigo falecido, Sérgio Vitola, o véio, o pai do Serginho, que um dia nós tomamos uma cerveja a mais ali, e ele brincou que em São Leopoldo só faltava uma lona para ser um circo, né, mas daí, assim, o que que acontece em São Leopoldo, se nós temos só uma pessoa, infelizmente, que foi a óbito, o prefeito está dizendo que tem um hospital, não tem ninguém internado, se tiveram, não está sob controle, os casos estão, assim, teve uma intensidade maior em função de uma coisa externa, né, prefeito, foi aquela questão dos frigoríficos lá da Serra. Aí, tem gente braba, não estou, não estou, eu estou falando sério, porque isso está aí, tem gente braba porque o hospital tem pouca gente doente e que está morrendo pouca gente. Olha o absurdo que chegou a insanidade coletiva, né, mas eu vejo assim, eu fico feliz e tomara que as expectativas que se tinha, que a expansão desse vírus seria bem mais intensa, intensa na nossa região, tomara que isso continue e, se continuar, com certeza, é consequência das políticas públicas do governo do Estado, aqui da Prefeitura de São Leopoldo e assim por diante, sabe? Acho que está comprovado que o melhor caminho para enfrentar e para amenizar esse problema é o que está sendo adotado no Estado e aqui em São Leopoldo, por exemplo. É isso, prefeito? Eu acho que é isso, né, e também tem que destacar, é evidente que o centro desse debate, se fosse fazer uma discussão um pouco mais profunda, né, esses dias eu estava... Sabe que eu, Rodrigo, eu gosto de te ler muito, né, eu não tomo decisões assim da cabeça do jeito que eu acordo de manhã, né, eu sempre analiso um pouco a história, dos fatos, né, tem correlações, eu escuto muita gente que é profissional, que se especializou nessas áreas, né, mas esses dias eu fui pesquisando meus livros de história, e vou pesquisar aqui na internet também, como é que foi o comportamento da população europeia, brasileira, na gripe espanhola, né? Sabe que na gripe espanhola, uma das decisões era usar máscara, né? Era usar máscara na gripe espanhola, e tinha o movimento na gripe espanhola contra os de máscara na Europa e no Brasil, e o movimento como tem hoje, cara, o negócio é impressionante, as histórias vão se repetindo, né? E isso me chamou muita atenção, porque na época já tinha movimento, né, e era o sentimento que o valor mais importante da vida é a economia e não a vida. Esse é o desafio. Então, hoje no Brasil, né, a grosso modo, nós temos um setor que por suas razões acha que o tema econômico é mais importante que o tema é cuidar da vida. Outros acham, que é no meu caso, que eu quero primeiro cuidar da vida, porque se eu tenho saúde e tenho vida, o problema econômico eu resolvo. Agora, se eu tenho um problema econômico, não tenho saúde, não tenho vida, eu não resolvo a economia, porque ela depende das pessoas, depende das condições humanas das pessoas, né, para poder fazer as suas evoluções. Então, ela tem que andar junto, mas há uma prioridade nessa vida, a prioridade é salvar a vida das pessoas. Esse debate aconteceu em 1918 e esse debate acontece hoje, porque isso faz parte da questão estrutural da sociedade, da visão humana, da visão de mundo que as pessoas têm nas suas convivências naturais e cotidianas, dos seus valores, né, com valores diferentes, com princípios diferentes. E isso faz parte da democracia, faz parte da vida, desde o surgimento da espécie humana, ela não é. Então, hoje nós vivemos, de fato, se disputa de ideias, de valores, né, e eu tenho dito em todos os lugares, né, a gente precisa se preparar e, porque depois dessa tragédia, que talvez a gente leve aí mais um ano, um ano e meio, para sair dela definitivamente a partir da vacina, a partir de encontrar a cura, nós só vamos sair dela a partir de encontrar a cura, que não foi com a H1N1, que foi com a gripe espanhola. Antes, não haverá uma normalidade na vida das pessoas. As pessoas sempre vão estar com dúvidas, com medo e desconfiadas, né, e aí isso vai exercer uma pressão sobre a saúde, sobre a economia, sobre as relações sociais, sobre a educação. Nós vamos viver momentos muito diferentes, exigentes, sobrantes, distâncias de hábito, né, é muito importante. E a humanidade precisa se preparar. E eu acho que tem gente que não quer se preparar. Esses vão ser, eles vão ser aos pouquinhos barrilhos da história. Eles não vão ter lugar. Porque olha só, Rodrigo e Jairo, o que emergiu nessa crise? O ponto de vista da solidariedade é algo assustador. O que as pessoas encontraram em si, o valor humano, da solidariedade, ajudando com o outro, ficando com o outro, sendo solidário com o outro, eu estou impressionado. É gente doando ambulância, é gente doando testa básica, é gente doando calçado, é gente sabendo como é que está o amigo, ligando pro pai, pra mãe, todo dia, né, mesmo não visitando, chorando em casa sozinha, porque pode visitar a mãe. Esse negócio é uma revolução humanitária no mundo, e as pessoas que não se derem conta disso, eles não vão passar e ler nessa história, né. E eu estou feliz só disso. Tem muita, tem crítica, tem cobrança, é natural. A única desgraça no mundo, assim, que nós vivemos nesse mundo moderno, é a mentira, é o fake news, é a traição. Isso a gente sofre, mas a gente supera. Mas o que fica é as coisas boas que nós todos somos, principalmente coletivamente. Então, está emergindo essa questão da solidariedade, uma nova de tudo. O que nós temos de iniciativa, do ponto de vista da modernização das coisas, é impressionante. A saúde, o sistema de saúde do país vai sair tão fortalecido dessa pandemia que ele vai dar um salto de qualidade extraordinário. Vou te dar um exemplo, né. Todo mundo queria acabar com os cursos até a semana passada, lembra? Que tiraram o dinheiro dos cursos, queriam fazer lei pra acabar com os cursos. Agora estão defendendo os cursos até no escuro, porque é o único lugar que eles vão se salvar, se a gente vai pegar em casa, né. É isso, porque são visões de mundo que também vão se incomodando. Mas a estrutura também vai ter que ir se adequando em função disso e os conceitos sobre isso. Então, eu acho que essa crise, ela está nos ensinando muito. Vai emergir o modelo econômico, o modelo social, o modelo de relações sociais diferentes. Claro que não vamos ver assim de uma hora pra outra, mas é o processo, ele vem evoluindo de uma forma completamente diferente, né. E muito rápido. Vamos ter muita tecnologia nova, muita pesquisa. Aqui na cidade tem várias pessoas produzindo respiradores comunitários, sociais, apresentando, né. tentando registrar. Primeiro ninguém falava nisso. Agora, todo mundo está com esse site novo de relacionamento entre as pessoas, de acompanhamento das pessoas. Eu estou falando aqui um monte de princípios, né, mas que são fundamentais, que eu acho que a gente nos ensina. Mais do que isso, as pessoas têm que observar que o mundo parou 45 dias. Nesses 45 dias, talvez nós ganhamos um milhão de anos de vida na Terra, num planeta. Porque se criou na Índia, se você vira atrás, as crianças com 25 anos, elas nunca tinham visto, elas não conseguiam ver o céu. Como São Paulo, a pessoa não vê o céu. Só vê o máximo. Eles não enxergavam a Himalaia, né. Deu 45 dias, quando teve caro, muito pouco, o mundo parou, as crianças de 25 anos, que nunca viram a Himalaia, depois de manhã acordam, encontraram umas montanhas feias de neve e pediam pro pai e a mãe que diabos viram lá. Quer dizer, São Paulo, que tu andava com a natureza, com o nariz, de tanta fumada. De repente eu andava em São Paulo, e a São Paulo assim, uma beleza, céu azul, coisa de ser. O Rio de Janeiro, as praias de Copacabana, apareciam os golfinhos, água azul, maravilhosa, onde era só lixo, que ninguém via mais a água. Quer dizer, isso mostra, isso aqui. Oi, prefeito. Travou um pouquinho o sinal do prefeito, Rodrigo. Parou a fala do senhor, prefeito. Não tá legal o sinal lá. Oi, prefeito. Vamos ver se ele volta agora. Retornou agora o áudio, prefeito. É uma picada aqui. É, eu tô com um pequeno problema aqui, eu acho, mas voltou? Voltou. Voltou, prefeito. Voltou pra falar a imagem, mas voltou. Pode falar, prefeito. Então, eu acho que a questão da pandemia, eu fiz aqui uma apanhada, um pouco mais histórico, um pouco de perspectiva, né? Mas, do ponto de vista objetivo, eu acho que nós, aqui em São Paulo, estamos enfrentando isso muito bem, assim, com a nossa equipe de saúde, com os nossos funcionários públicos, né? Vamos ter problemas ali na frente, econômicos, mas isso a gente supera. O problema, o nosso maior desafio é evitar o maior número de óbitos, é evitar muitas pessoas contaminadas, é evitar uma superlotação das estruturas hospitalárias, né? E estamos trabalhando junto com a sociedade civil organizada. Nós temos aqui muitos coletivos sociais organizados em todas as áreas. Estamos cuidando da fome das pessoas, porque aumentou muito a miséria. Estamos cuidando da saúde das pessoas e agora estamos pensando em programas importantes econômicas. Por exemplo, criar umas linhas de crédito aqui, discutindo com o Banrisul, com a Caixa, com o Banco Brasil, com o Recurso Público, para criar uma linha de crédito, talvez, para uns 4, 5 mil pequenos empresários, com até 10 funcionários, né? Estamos também preocupados com isso, buscando a alternativa para que esse setor econômico também não quebre, não feche e nós tenhamos muitos desempregados. Mas, efetivamente, a economia e a crise econômica não começou agora. Ela veio se estendendo e se aprofundou. Então, nós vamos ter muitos desemprego na região, milhares de homens, milhares de empregados e a miséria também vai aumentar muito. Então, acho que isso é uma preocupação geral e que nós também temos debruçado a buscar alternativas, não da prefeitura apenas, mas, depois disso, é colegiado, articulado com o governo federal, governo estadual, para poder enfrentar isso de forma mais altiva, né? de apresentar-se isso. Prefeito, em cima disso que o prefeito está falando, a questão também econômica, né? Claro que volto a salientar que o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a saúde de todos, mas, claro, que fica a preocupação, né? Para quem, felizmente, está com saúde ou até já, né, nem sabe muitas vezes que já foi, já pegou esse vírus, mas já passou aquele período crítico, então, né, esteve assintomático ou não teve grandes problemas, enfim, fica a preocupação econômica, né? A preocupação dos empregos, a preocupação dessa parte que também afeta muito o município em si e a prefeitura em si. Como o senhor Eupoldo, né, o senhor já vinha falando e complementando, está preparado para o enfrentamento dessa crise que o senhor mesmo disse que a tendência que o desemprego vá aumentar na região, né? Já está, já tem, infelizmente, um número grande de desempregados em Si. Eupoldo, na nossa região, mas como o senhor Eupoldo está preparado, como vai enfrentar, pretende enfrentar essa crise, além da questão da saúde, mas a crise econômica? Então, Jair, primeiro, a gente tem a... Nós fizemos o dever de casa aqui, né? Vamos tentando centrar as ações do município em algumas áreas prioritárias, saúde, educação e manutenção da cidade. É isso que nós estamos fazendo. Buscamos... Nós temos a sorte também que a gente capturou. Nós buscamos recursos para investimentos. Então, nós temos hoje na cidade aí 100 milhões de investimentos em obras públicas. Aqui isso gera emprego, gera ISS e vai movimentando um pouco a cidade com investimentos públicos nessa área. Nós também criamos aqui alguns programas do ponto de vista de auxílio aos pequenos empreendedores, à economia menor da cidade, como não cobrança de taxa d'água, quase para 10 mil famílias, 3 mil, 4 mil pequenos empreendedores, não é? Criamos essa expectativa. Agora, temos que buscar essa linha de crédito para poder ter um capital de juros para esse pequeno empreendedor. Hoje, nós 52% da nossa receita, ela é fruto do serviço. E os serviços são praticamente esse pequeno e médio empresário que presta serviço na cidade. o grande empresário vai diminuir um pouco a sua produção, a sua exportação, mas ele vai manter, terá menos desemprego ali. O que vai ter desemprego mesmo é naquela pequena micro e média empresa que, vamos dizer, deixa de produzir para terceiros, que geralmente é o terceirizado que presta serviço. Nós temos um outro problema que daí tem a ver com a economia nacional, que é esta política nacional e econômica, ela não tem protegido da indústria brasileira. Vou te dar um exemplo, a Taurus aqui demitiu 200 funcionários porque ela foi produzida nos Estados Unidos. Por que ela foi para os Estados Unidos? Porque o governo brasileiro deu isenção fiscal para as armas israelenses e as armas americanas que vinham para o Brasil. Daí, o que a Taurus fez? Ela foi nos Estados Unidos, vai produzir as armas e vai produzir para o Brasil, porque a gente vai ganhar mais dinheiro que a gente tem aqui. E assim, foi uma fábrica aqui de fertilizantes de Montenegro que demitiu, parece que foi 600 funcionários. Então, a economia brasileira também, ao invés de proteger a sua indústria, o governo brasileiro tem tomado algumas medidas de facilitar a produção internacional à explicação, evitando... Olá, prefeito. É, novamente, um pequeno corte aí na transmissão. Deu uma picadinha. Sei. Mas eu acredito do outro lado e quando o prefeito retornar, ele vai continuar falando sobre a situação, é que não temos como fugir, né, desvincular uma situação que é a primordial da saúde com a questão econômica. Querendo ou não, sempre vai existir essa situação núbia. Porque ou tu, em algum momento, parece que tu não tá priorizando a saúde ou, né, e aí, o pessoal indo pra rua, trabalhando, tentando ter a sua vida normal, ou então, evitando todos os... evitando o contato, evitando a questão de o pessoal sair, poder ter a sua vida normal, entre aspas, mas aí tem um problema da saúde que pode ser prejudicado. Acho que voltamos com o prefeito aí, Rodrigo. Prefeito. Eu tô tendo um motivo que vocês me dizem, desculpe aí, eu me preparei mal aqui, no meu aparelho aqui. Não estamos tão modernos que nem vocês ainda, ainda estamos se adaptando à vida moderna. Mas, Saneopoldo, referência em tecnologia, prefeito? Temos o nosso, o nosso, o nosso polo aí, né? É, é da matéria que nós temos referência, que é do ponto da operação, da matéria, que já é mais difícil. O Rodrigo, então, essa questão que o professor estava falando, para que a gente possa fazer nosso intervalo, por favor. Então, só terminando. Então, eu acho que, no ponto de vista econômico, nós estamos preocupados. Nós perdemos agora, no mês de abril, uma redução de 30% da nossa receita, no mês de maio, talvez a gente tenha uma redução de 40%, e nós achamos que vamos ter uma redução de 50% da nossa receita aqui de CMS e SSP. O que aconteceu que nós, municípios do Brasil, se mobilizamos? Foi garantir as receitas do SPF de 2019, que é aquele projeto que o Congresso votou, que o governo, o presidente, nos sancionou, que vai reforrer, assim, o mesmo receito aqui em 2019. Então, isso vai nos ajudar a manter o serviço, fazendo o nosso dever de casa, mas, de fato, nós vamos, as prefeituras, a maioria delas, vão passar por uma crise profunda do ponto de vista da gestão pública de qualidade, na área da saúde, na área do serviço, na área da saúde, e na área da educação. Porque há uma retirada, também, de recursos, de programas do governo federal que reduziam esses programas, sobrecarregando todas as prefeituras aqui no Vambu, a região como todo o Brasil. Mas eu acho que é um processo de aprendizado, de enfrentamento, e vamos sair dessa. Nós temos certeza melhor do que nós entramos. Ô, prefeito, o senhor estava falando antes que gosta muito de ler, né? Que é um leitor quanto mais, e conversar com outras pessoas, sobretudo pessoas técnicas, né? Sobre, sobretudo, antes de tomar decisões, né? Por acaso, o senhor tem algum astrólogo de estimação, prefeito? Não, não, não. Eu sou da técnica mesmo. Eu gosto que está comprovado na ciência, que está comprovado ali, meu senhor. Esse negócio de ficar dependendo dos astros é meio complicado, né, prefeito? Eu até gosto, é importante, mas vem para o ego da gente, né? Mas é importante sempre acreditar na ciência, na pesquisa que deu certo, né? E apostar, inclusive. Eu acho que a gente precisa cada vez mais aprender que tem que apostar na ciência, na pesquisa, na tecnologia, porque essa, essa, isso tudo, se for colocado a serviço da humanidade, nós vamos curtir um mundo melhor, um estado melhor, né? É isso que nós estamos vendo agora. Precisamos fazer um breve intervalo, na volta eu quero já deixar para o senhor esse questionamento para que a gente retome sobre esse assunto. Como é que está a relação do município de São Leopoldo com o governo central, né? Com as pessoas com quem você se relaciona num governo central, na presidência da República, no Ministério da Saúde. A senhora falou um pouquinho da relação com os outros municípios, com o governo do estado. Na volta a gente retoma desse ponto aí. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original assim como você sonhou. Por isso, a Braum Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braum Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Está com dificuldade de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contáveis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade. Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária. uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento e o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estação Novo Hamburgo desta segunda-feira dia 18 de maio de 2020 de volta. Uma bancada muito especial hoje. Jairo Cuba comigo conosco também Bado Jacob entrevistando o prefeito São Leopoldo Ari Vanazzi. Prefeito Vanazzi, quando nós íamos para o intervalo eu provocava o senhor aí, né? Em relação a como está essa relação com o governo central, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o prefeito Pierre Remerim de Inver prefeito pelo PT lá há sete anos de mandato, né? e muito bem qualificado na cidade, né? Muito bem visto por todos com um grande trabalho. Tem como vice o Ike do PMDB e ele falava das relações não tão republicanas com o prefeito com o presidente da república com a presidência de maneira geral, assim. Uma questão em vários momentos bastante difícil a relação com eles, né? O senhor falou um pouquinho para a gente aí de como está republicana essa relação com o governo do estado também é de um partido oposto ao seu, né? O PSDB mas que parece que tem tido uma leitura diferente desse momento histórico que o nosso país vive, tão dramático, né? Como está essa relação de São Leopoldo com o governo central como está as conversas em torno do dinheiro que vem também para os municípios, né? A gente sabe que já está destinado esse valor demora talvez um pouco ainda para que esse recurso seja liberado e fora isso como está a relação do dia a dia das necessidades da nossa gente com o governo central, prefeito? Olha, Rodrigo eu acho assim que nós hoje municípios fui presidente até há poucos dias na Associação Brasileira de Municípios do Brasil não existe uma relação federada hoje né? Hoje tem uma relação dos prefeitos com o Congresso Nacional e o Senado Federal a todos os instrumentos que se tinha de relações dos municípios com o governo federal não quero cometer federativo, né? Era um sério de instrumentos de negociação de conversações de discussões dos momentos presentes desafios do país para os municípios e estados isso não existe mais na verdade eu não tenho um governo central é uma confusão generalizada sabe? Um manto que se expanda hoje caiu o segundo ministro da saúde no meio de uma crise dessa nós estamos vivendo humanitários no país o ministro da saúde caiu entra o outro no governo sai o senhor me perguntar qual é a política do governo federal para combater o coronavírus no Brasil? Só o governo federal só o governo nenhum não existe orientação não existe não existe debate não existe absolutamente nada quem está fazendo isso são os estados nesse caso o governo do estado aqui desde o princípio assumiu o compromisso com o coronavírus chamou os municípios montando os planos ações, pesquisas temos divergências mas há uma condição uma orientação política e por isso que faz com que o estado é hoje o maior menor índice de contágio e também de óbitos no Brasil pelo tamanho do nosso governo do sul agora então há uma política de relação federativa do estado com os municípios mas a nível federal ela não existe desde o começo não é só agora ela deixou de existir ela entrou numa linha permanente de conflito né a nossa a a a pela primeira na história fez várias notas de repito a possuir pelo governo federal por exemplo quando curta os estados do município pela graça da economia quando curta os estados do município pela proteção dos óbitos estão tendo né tudo isso são notas em idade que se representa 5.900 municípios do nosso país né e o que ele avançou foi essa questão do Brasil mas isso não teve teve a precariedade do luto central econômico desde o próprio governo que ainda não cancelou serão decisões do parlamento brasileiro que de fato governa esse país o parlamento brasileiro que impõe a falta impõe os propósitos faz as negociações já prova o que quer e faz o que bem o que ele acha a maioria dos parlamentares né então isso é um problema gravíssimo no país e que tem que se aprofundar o segundo elemento é de fato a destruição geral de políticas de Estado brasileiro né hoje nós não temos muitos programas que eram sempre foram norteadores do ponto de vista de desenvolvimento econômico investimento polêmico social investimento econômico que era era a linha estratégica de planejamento de governo que veio do Fernando Ricardo passou pelo Lula e a Dilma o Temer manteve lembro que o Temer lançou também pacotes de desenvolvimento econômico para investir na economia na indústria proteção à indústria investimento na tecnologia né então era um governo que tinha planejamento que executava e passamos até um governo que tem absolutamente nada que destrói os programas destruiu a minha casa minha vida todas as políticas sociais destruiu né as políticas dos mais médios e hoje se nós tivéssemos 12 mil médios nós tínhamos aqui nós teríamos passado o menor índice do Brasil com certeza absoluta com certeza absoluta porque nós estávamos mais preparados então também o Estado brasileiro que vai destruindo as políticas públicas construídas por 30 anos no Brasil não é a glória que nós construímos as políticas todas para investimento e planejamento de países com todas as emergências que nós tínhamos lá com o Fernando Cardoso com o Itamar né depois com a Lula e com a Dilma mas era investimento era uma linha de pensamento uma visão e tratou hoje infelizmente nós andamos com um navio sem comando né e isso pode nos levar para um caos né assustador do ponto de vista econômico do ponto de vista turístico do ponto de vista democrático é muito triste os episódios que a gente vê cotidianamente eu não sei onde é que nós vamos parar mas para os municípios está sendo uma situação dramática se virando sozinhos pensando sozinhos ou regionalmente ou estadualmente como nós estamos fazendo mas quem tem a máquina de fazer dinheiro é o governo federal não é o estado e não é o município nós dependemos do governo federal para poder ter uma melhor ação solução o Henrique Meirelles recentemente falou sugeriu a impressão de mais dinheiro a ampliação da nossa base monetária o senhor também defende isso então prefeito olha eu acho que nos últimos 10 15 dias todos os ministros da economia se manifestaram com a posição política de todos os governos menos eles com a posição política muito forte que a única forma de manter a economia minimamente funcionando era emitir novas notas e que isso nem geraria impulsão que nós sermos uma economia mundial cambalhando e o país se preparar melhor para isso ele poderá emergir com a força econômica muito mais poderosa mas o nosso problema Brasil é que toda a linha é destruição do Estado brasileiro depois de autonomia econômica por exemplo quando tu destrói a principal cadeia produtiva brasileira do ponto de vista do agronegócio com aquilo que tu falei da isenção de taxas de importação e tal quando você destrói a maior empresa do setor de petróleo do Brasil que tinha uma segurança enorme quando tu destrói a nossa indústria tudo isso joga tudo para cima em nome do que e isso não dá segurança nem para o empresário nem para o município então por isso que os ministros estão emitindo a mesma coisa dos ministros do meio ambiente porque há pouco tempo atrás nove dez ministros do meio ambiente de todos os governos que vem lá do Itamar do Graneric do Lula e da Dilma e do Temer assinaram uma nota dizendo que o governo federal estava fazendo era a destruição da nossa capacidade de negociação e ampliação do nosso parque produtivo tanto agronegócio como industriado então todas as grandes inteligências que se acumulou no Brasil por 50 anos eles não estão sendo vidas e respeitáveis isso vai levar a gente para uma empurrilhada e vai ser difícil sair e vamos demorar mais tempo para sair mas as consequências serão dramáticas para o Estado do Brasil nós vamos ter daqui cinco anos quatro, cinco anos talvez o índice de pobreza muito maior do que nós tivemos na década de 80 maior a pobreza na década de 80 como até agora como miséria morto por inanição nós estamos vendo na nossa cidade e isso não é uma fala terrorista é porque a vida está acontecendo aqui as pessoas não tem mais nós temos hoje em São Leopoldo de 10 mil pessoas que vivem com 89 reais por mês temos aqui em São Leopoldo 14 mil pessoas que vivem com 449 reais por mês são os dados reais e os investimentos do cadastro para o governo federal não é da prefeitura é do cadastro único do governo federal que diz isso então há de fato um processo de encobrecimento de destruição da economia que vai pegar as prefeituras muito mal vai levar a situação dramática sobrevivente não é da prefeitura do governo federal Mado Jacob eu queria aproveitar eu sei que a pauta principal e não tem como não ser a questão aí do coronavírus e todas as consequências que ela está gerando a questão universal mas eu não podia perder oportunidade de perguntar para o prefeito que mesmo que tenha essa situação e a administração municipal e o prefeito está priorizando está demonstrando eu já falei antes disso aí qual é o prefeito qual é o governador principalmente os prefeitos estão numa época agora de pré-eleitoral e alguns pleiteiam a reeleição continuar como prefeito qual é o prefeito que vai querer se dispor com o eleitor com o empresariado com o pequeno empresário com a população como um todo sabe então esse enfrentamento está sendo feito aqui em São Leopoldo e eu gostaria assim em relação a isso aí perguntar para o prefeito Arivanazzi porque continua andando as articulações as alianças os encaminhamentos para a eleição se não for em outubro vai ser em novembro mas que vai acontecer agora em seguida como é que está o prefeito está vendo esse ambiente político de São Leopoldo e até o que que assim esses grupos que se apresentam como oposição estão construindo no sentido de solidariedade nesse momento tão crítico e o que que o senhor vê desses movimentos direcionados ou com a intenção de ter objetivos eleitorais ali na frente como é que o senhor está vendo esse contexto só para colaborar com o teu questionamento se me permite o CNJ confirmou hoje o prazo eleitoral o calendário eleitoral está confirmado então o debate não parou né prefeito Arivanazzi então como é que o senhor está vendo esse contexto em relação a essas próximas eleições que o senhor é um dos protagonistas o primeiro que sabe é que eu não parei ainda para pensar sobre o processo eleitoral até porque eu estou focado os últimos 60 dias a sair dessa situação dessa situação que estamos vivendo sem carregar nenhum tipo de carregar uma marca na nossa história como o prefeito relato que não cuidou da vida a pessoa que tem muito caixão aqui para enterrar não tem cemitério para enterrar eu não quero carregar isso então eu estou focado única e exclusivamente no tema de tentar sair desse processo dos próximos 60, 90 dias que comece a curva a baixar para poder dar uma resposta que é a minha responsabilidade com a minha cidade com o nosso povo aqui com a nossa população e o que mais me importa no momento é proteger a vida principalmente os mais pobres mais humildes que tem que andar de ônibus que moram na periferia que não tem dinheiro para comer muitas vezes eu estou focado ali que é 75% da nossa população claro que o partido os partidos vem discutindo eleições e nós estamos aí também cuidando do calendário mas não está no centro do nosso debate eu sinto que eu tenho dito que a oposição a oposição ela não está preocupada com a saúde das pessoas está preocupada em fazer achar alguma brecha como já disputa política mas são aqueles que defendem a economia não estão preocupados com a vida então fazem carreata para abrir o comércio fazem carreata não sei para abrir o que esses grupos políticos que não mostram a cara que se fundam mas são esses caras que defendem que a população tem que trabalhar porque se morreu morreu e quem sofrerou sofrerou não fazem nem ações de solidariedade tudo que a gente faz é um questionamento é político não é um questionamento técnico para proteger a população mas faz parte do jogo vão ter que se explicar depois se tiver problemas na cidade do ponto de vista pela sua postura pela sua visão mas nós queremos aqui apresentar um projeto para a cidade de investimentos de recuperação da cidade de ter a cidade pleno funcionamento hoje lá está nós mantemos serviço fizemos ações sociais importantes também para as famílias cuidando da vida eu fui a primeira prefeitura a atuar aqui entregar 12 mil kits de alimentação para o centro dos escolas depois virou o rei nacional do Ministério da Educação do Consumido hoje eu já entreguei mais de 60 mil kits de alimentação na terceira vez entregue para a nossa família e isso tem diminuído muito a tensão social e a gravidade do problema na nossa periferia como também eu estou fazendo obras investimentos pesados só no SEMAI, são quase 50 milhões de reais, trocando rede de água fazendo novos legislatórios inaugurando instalação de tratamento e isso que eu recebi no SEMAI com 10 milhões de riquezas com conta de luz atrasada para pagar nos últimos 4 anos antes da gente nunca pagaram energia elétrica no SEMAI eu estou pagando a conta deles, a minha e fazendo 50 milhões de investimentos na cidade por recursos próprios também e assim a cidade vai crescendo, crescendo mas cuidando da vida da nossa cultura então é um debate diferente, estranho porque vai ser uma eleição que não vai ter muita reunião não vai ter festa talvez não vai acontecer com isso eu não sei como vai ser ainda mas se nós pudéssemos tirar dessa crise de cabeça erguida a população vai poder avaliar melhor vai poder trabalhar melhor e pensar melhor e enxergar em cada um o que cada um representa esse é um pouco talvez seja o momento que nós estamos vivendo cuidando dessas questões que são mais importantes Jairo Cuba já pensou político sem poder fazer corpo a corpo Jairo teu áudio está fechado Jairo fechado abrindo o microfone fica mais fácil abrindo o microfone fica mais fácil não tem experiência é estagiário está começando nas últimas eleições já se falou muito isso e eu acredito que por toda a situação que ocorre nesse ano de 2020 devido à pandemia vai ser muito mais ativo e mais forte a questão da campanha via redes sociais vai ser um já seria ao natural até pela questão da evolução da tecnologia já vem isso desde a última eleição mas principalmente agora nesse ano de 2020 devido à situação de pandemia mas prefeito em cima de uma fala sua a questão do diálogo que é muito complicado com o governo central com o governo federal como o senhor juntamente com a sua equipe tem feito para conseguir ter esse contato para conseguir de alguma forma trazer verbas e recursos para São Leopoldo se há esse conflito de ideias esse conflito até mesmo de um diálogo bem complicado com o governo central primeiro é o seguinte não dá nem para fazer comite nem para apertar a mão das pessoas na campanha vai ser meio estranho vai ser tudo virtual né prefeito já viu assim vocês já andaram por aí né tem que já suplementar as pessoas de longe não dá nem para dar um abraço para os amigos rapaz não é fácil é uma realidade estranha difícil não mas deixa eu te falar Jair é importante sua pergunta primeiro não tem o que conversar com o governo federal porque ele não tem nenhum programa eu não não tem um programa que ele apresentou para o policial não tem um projeto você pode entrar nos sites dos ministérios não tem um programa aberto não tem um programa para escola infantil que eu posso escrever depois discutir com o ministério com o técnico não tem um programa de habitação para me escrever no site depois discutir com o técnico não tem um programa de assistência social não tem nada do governo federal é um troço impressionante então não tem não tem o governo federal os prefeitos eles vão a Brasília por falar de deputados o que nós temos hoje do governo de Brasília são as emendas dos deputados só tem emendas nós não estamos na década de 80 governantes do município com emenda parlamentar que foi tão criticada o único dinheiro novo que nós recebemos nas cidades até agora foram as emendas parlamentares todos os municípios o que nós temos de investimento aqui para ter uma ideia são recursos de 2008 2009 2010 2011 um recurso daquele período que tinha os parques de saneamento os parques de moradia os parques de habitação os parques de infraestrutura são aqueles recursos que os municípios cadastram no Porto tem recursos daquela época São Leoport tem recursos daquela época Sapiranga tem recursos daquela época Porto Alegre está gastando recursos daquela época não tem nenhum programa do governo federal do Temer para cá nenhum então nós estamos gastando ainda os recursos que nós contratamos em 2009 2010 2001 2012 2013 2014 é isso que as pessoas não conseguem entender então não tem congresso o governo federal você não tem o que conversar não tem o que conversar antes a gente conversava porque eu vinha ao ministério lançava o programa abria o tempo para se escrever se escrevia depois tudo acaba a reunião conversava hoje eu nem vou a Brasília só vou a Brasília para discutir com os deputados as emendas parlamentares eu nunca fui no ministério nenhum prefeito foi ministério quando vai no ministério é para fazer emenda parlamentar um método de programa de governo que não existe programa de governo isso que é triste isso é uma desestruturação geral do ponto de vista de um olhar estratégico para a nossa cidade um olhar estratégico então se o município quer fazer ampliação de rede de água se ele quiser fazer ampliação de infraestrutura urbana de estrangeira ele não tem para onde mandar progresso e eu vou te dizer mais a Caixa ela tinha o recurso fundamentário dela do banco Caixa do lucro dela e ela ofereceu um programa de uma PEMAT um programa um programa da Caixa e ela abriu para o Brasil inteiro parece que tinha aí em torno de 300 bilhões de reais de investimento nesse programa e aqui no Rio Grande do Sul tem 60 municípios que aprovaram o projeto aí eu fui ver o meu programa aqui é 25 milhões eu levei um ano dois anos para fazer projeto juntar minhas contas entregar na Caixa a Caixa aprovou está na mesa do gerente para assinar faz 6 de janeiro e até hoje o governo federal não deu o índice para a Caixa quando ela pode contratar o índice não é dinheiro porque o dinheiro ela tem o índice quanto ela pode contratar seis meses esperando para que o governo diga tu pode contratar 20% do teu lucro nem isso o governo fez e eu estou lá com 25 milhões para a Caixa que eu não sei se eu acho que não vamos ter porque o governo não está governando o país está só preocupado com aquilo que surge todo dia na imprensa isso é o problema sabe há uma preocupação extremada com um amigo com a família com parente com um impeachment não sei o que e nós precisamos para aumentar a economia um projeto aprovado e não tem uma linha de intervenção vamos dizer assim que possa ajudar a sair dessa situação que nós não existimos então o diálogo com ele não existe porque ele não provoca diálogo ele não tem programa não tem projeto então nós dialogamos com o seu deputado com a partir do outro deputado que eles nos apresentam uns troquinhos para poder fazer imagina o município que está no fundo com 140 mil habitantes um orçamento de 800 milhões de reais ele recebeu ano passado 7 milhões de emendas o que é isso uma cidade que anota 7 milhões de emendas não dá nem para calçar fazer balete com uma galeria porque aqui na Vila Glória eu preciso de 6 milhões para fazer uma galeria para o bairro para poder acabar com os alagamentos imagina o que é isso para o país numa cidade escolher investimentos dessa forma uma galeria anunciada eu preciso liberar o Jairo Cuba que ele tem uma entrevista agora com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol o Oxman mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor ainda prefeito por favor fique conosco Jairo Cuba todas as considerações que não é Jairo olha agradecer Rodrigo o convite importante sempre conversar com o prefeito nosso prefeito da cidade de Sanapol da Rivanazzi acho que é sempre importante ter esse diálogo ter essa visão saber o que o poder público da cidade de Sanapol nossa maior autoridade na cidade está vendo da forma que está agindo nesse momento agradeço também ao prefeito pela participação e claro agradecer a todos pela audiência grande abraço abraço Rodrigo abraço abraço o presidente Luciano Oxman estamos aguardando ele na nossa Vale TV também para a próxima semana para a próxima semana Pedro Ernesto Denardim e Luciano Oxman tudo contigo isso mesmo vai estar repleto o esporte prefeito deixa eu perguntar para o senhor ainda dentro dessa lógica como ficou primeiro se o senhor acredita que isso seja especialmente por conta do partido se seja uma questão contra o PT realmente diretamente verticalmente em que pese eu ter ouvido isso também de pessoas de outros partidos mas enfim deixo essa pergunta de segundo não vamos ter só um ponto de fecha prefeito eu estou louco de vontade de dançar prefeito como é que fica o pessoal falou que ia ser virtual depois vieram ao público dizer que em nenhum momento foi pensado dessa forma realmente responde essas duas questões aí para mim prefeito não nós não vamos fazer vamos tentar comemorar o aniversário da migração alemã de outra forma é muito difícil né de pensar e estimular qualquer tipo de atividade maior no momento dramático que nós vivemos eu acho que a nossa responsabilidade é proteger a população criar alternativas nós temos que seguir os artistas o setor da gastronomia enfim o setor da economia solidária mas nós não vamos organizar a festa vamos buscar alternativas de comemoração da migração alemã até porque no mês de julho junho e julho são os dois meses mais mais previsões e mais graves do ponto de vista da pandemia como inverno da oportunidade na evolução que está acontecendo no Brasil e aqui na região do estado nos últimos dias nós praticamente dobramos o número de contaminações de óbvio no estado do Rio do Sul então ela vem evoluindo não tem uma perspectiva muito grande de queda da nossa curva de crescimento vai continuar e não dá para pensar nós temos que focar naquilo que é mais importante a atenção da população tem que estar voltada ao isolamento social cuidado com a saúde e vamos buscar alternativas para não deixar passar a data em branco acho que é muito importante depois passamos a fazer uma grande festa para recuperar o ano que não foi feito que isso também nos ajuda enormemente e até porque também nós temos muita gente que vai estar sem dinheiro está tudo muito desempregado com muita dificuldade então fazer uma atividade no meio de uma desgraça dessa por ser dinheiro só não tem diversão só tem tristeza então para chorar a gente chora sozinho não vamos chorar juntos porque senão fica muito ruim e muito pesado concordo com o senhor prefeito o senhor acha que existe uma alguma relação em detrimento exatamente por conta do partido prefeito as relações são difíceis com o governo federal por conta de com qualquer partido político elas são assim difíceis prefeito não a relação do governo federal ela é com todos os prefeitos e todos os partidos se eu perguntar para a corinha do Sapiranga que é do PP ela vai se dizer talvez vai ser mais crítica mais dura do que eu estou sendo do presidente perguntar para a prefeita do João Búrgula ela vai ser mais dura do que eu estou sendo do presidente porque eu moro com eles na nossa associação porque não existe é isso que eu falei não é uma birra política é uma birra de gestores públicos municipais estaduais como o governo federal que é gestor federal porque não apresenta uma alternativa não apresenta as soluções dos problemas que nós enfrentamos com a nossa população na nossa cidade porque tudo que o povo paga de imposto 56% vai para o governo federal 26% vai para o governo federal nós ficamos com 28% da receita que é paga de imposto por nosso público isso é uma é um deprespeito para as nossas comunidades que tem que cuidar da saúde da educação da assistência social da vida da população e o dinheiro que o povo paga de imposto vai para o governo federal e não volta em projeto então a nossa a nossa revolta é por falta de diálogo nós não queremos que resolva todos os nossos problemas nós queremos que tenha alguns caminhos que nos afundem as outras alternativas para que a gente possa ser parceiro naquilo que está sendo proposto mas como não tem propósito fica disso vou te dar um exemplo aqui é muito simples o governo federal lançou o congresso o governo mandou para o congresso um projeto de 200 reais de ajuda a energia o congresso do governo federal era de 200 reais de ajuda para o povo de 200 reais para a ajuda a energia o congresso mostrou 600 e para quem tem duas crianças até 1.200 tá o governo perdeu aí ele sancionou aí depois na hora de entregar ele fez o seguinte não eu não vou entregar no cadastro que já tem eu vou pedir para fazer outro cadastro então ele chamou todo mundo e é por isso que deu essas filas desgravidadas da caixa porque ele chamou todo mundo para fazer novo cadastro no CPF tudo isso aí o que aconteceu Rodrigo aí o governo percebeu de que quem conhece a população aonde ela mora são os municípios através de escravidas através de assistência social metade mais da metade da população não recebeu ajuda emergencial porque ele não reconheceu o cadastro dele que ele tem na servidura que o cadastro que a servidura tem é feito pelo governo federal através do cadastro único ele que aprova o serviço mas por que ele fez outro cadastro bateu com o controle político sobre as pessoas que vão se cadastrar aí metade do povo não vai receber aquelas filas não era para receber o dinheiro aquelas filas da caixa era para quê? era para pegar a informação para ver se tinha direito está entendendo? então além de não ajudar e não ter programa ele desorganiza o dinheiro para quê? para ficar com o dinheiro no costo dos bancos porque aquele dinheiro emergencial ele despediu de todos os bancos e os bancos estão com dinheiro só que não estão pagando porque não conseguem aprovar o cadastro não conseguem ter o cadastro porque ele é inspirado de que ele está seguindo na Inglaterra do vídeo do PT ele estoura uma questão de descentralizar a informação enquanto o governo federal isso não é não é uma relação com a relação federada isso é uma outra relação que se estabeleceu que não tem nada a ver com a relação federada todos os participados em todas as cidades em todo o estado o governo federal faz completamente o contato é só os amigos só os amigos aí não tem gente muito bem acho que é um importante momento para a gente discutir isso obrigado pela explanação ampla prefeito Bado estamos encaminhando para o final do nosso programa o que você gostaria ainda de questionar o prefeito e suas considerações finais Bado Jacop não até nem é bom que a gente tem essa oportunidade quando a gente tem de entrevistar o prefeito a atualidade que está no olho do furacão deixar eles falar porque a gente só faz a provocação e se não a gente vira protagonista e o protagonista no caso são eles mas agradecer agradecer de participar de uma entrevista com o prefeito aqui da nossa cidade e também dizer não tem nenhum problema eu sou uma pessoa muito definida muito resolvida acho que está sendo muito bem conduzida essa questão do coronavírus aqui em São Leopoldo e os números felizmente confirmam isso os nossos números e aqui na região e é isso aí eu agradeço a participação Rodrigo desejo que tudo isso passe logo e volto a dizer nenhum prefeito vai querer estar criando problema com qualquer que seja segmento da população em ano de eleição e tem que ter coragem tem que ter coragem e tem que ter determinação é muito mais fácil ficar cornetiando charopeando enchendo o saco com carreata essas coisas todas e do que na hora do bem bom e uma coisa inédita aqui em São Leopoldo eu volto a dizer que em São Leopoldo acontece eu conheço o cara a gente conhece a gente conhece o prefeito eu vim de longe é o Brizola que dizia eu vim de longe tem cara que nunca trabalhou na vida e está enchendo o saco e queria trabalhar agora estão liberando os caras sumindo do Facebook não está mais enchendo o saco mas é isso aí Rodrigão que legal muito obrigado prefeito eu quero pedir para o senhor que deixe suas considerações finais e algum recado que tenha a dar ainda e sobretudo dizer ao senhor a mesma coisa que eu disse para a prefeita Fátima nessa quinta-feira na quinta passada quando a gente teve a oportunidade de entrevistá-la e dizer que nos orgulha muito a forma como a maior parte dos nossos representantes estão nos representando neste momento a gente tem acompanhado as suas falas as suas lives a dos seus secretários também através do nosso telejornal do Vale News sempre às 20h30 sempre tem as matérias de São Leopoldo compondo também nosso telejornal a gente tem acompanhado a forma franca direta transparente como o senhor sempre se relacionando com a comunidade acho que isso é de um grande valor acho que os nossos representantes aqui estão tendo mesmo diante de um momento como esse tão difícil e falava com ela da relação que eu fazia com o Edor de Carne a gente vê que vocês estão moedinhos ali porque é desgastante esse processo os problemas são gigantes as pessoas têm ansiedades enormes e vocês estão ali tentando ser o algodão entre os cristais e construindo apesar de tantos problemas então nosso governador eu acho que vem dando esse mesmo exemplo a nossa região felizmente vem tendo excelentes indicadores por conta da forma como vem conduzindo todo esse processo obrigado prefeito Vanaz obrigado a sua administração obrigado a este momento de carinho com a gente com o nosso telespectador também suas considerações finais prefeito primeiro queria agradecer aqui a ti Rodrigo por dar essa oportunidade grande para nós de conversar com o nosso povo de São Leopoldo no Vale TV que ocupa um espaço fantástico aqui na cidade da nossa população o Bado Jacob também sempre é um companheiro que tem divulgado as ações da prefeitura informado a comunidade de forma séria responsável vocês todos aí e o Jairo Cubo também que também participou conheço ele até quando vi a foto dele aqui quase não conheci porque eu vi ele no Aimoré e de fato deu uma enxugada resmoraz o árvore que coisa boa cuidou da saúde acho um abraço para ele também mas eu acho que é isso nós estamos trabalhando muito preocupados com a questão da vida da população uma questão da nossa cidade a cidade quando a gente assume uma prefeitura municipal a gente precisa trabalhar muito mais quando a gente assume o trabalho da gente como profissional que nós temos na nossa área porque a gente não cuida da gente as decisões que nós tomamos não é para mim não é para minha família as decisões que nós tomamos é para 240 mil pessoas da cidade é assim que a gente toma a decisão e elas sempre são muito mais difíceis muito mais duras muito mais pensadas muito mais detalhadas porque quando a gente toma a decisão para 240 mil a gente quer beneficiar ajudar a todos mas a gente sabe que nem sempre a todos então como a gente muitas vezes tem que fazer cortes vamos fazer os cortes e garantir serviços e tranquilidade para a maioria da população que precisa do poder público é disso que se fala o poder público ele precisa proteger quem precisa do poder público e é a grande maioria da população claro que tem a olhar a todos mas sempre tem que estar com o olho naquele que mais precisa porque é onde a nossa economia gira é onde o nosso mercado gira é onde as políticas públicas giram então eu queria te agradecer dizer que nós estamos tendo sim determinação a pressão faz parte mas a gente não curva não se curva aí frente uma pressãozinha ou outra a gente dialoga tenta convencer se não convencer toma as decisões dialoga depois faz parte eu aqui nesses 60 dias eu devo ter conversado com metade da população de São Leopoldo via internet com todas as entidades que se lembra conhecem eu conversei via internet foi uma experiência dura mas foi muito importante porque eu aprendi e ouvi mas também consegui falar com as pessoas que muitas vezes não falam então parabéns para vocês estamos juntos aí um grande abraço sucesso e felicidade para todos nós obrigado prefeito sucesso ao senhor sucesso do senhor é o sucesso da nossa São Leopoldo a gente agradece demais só queria fazer um agradecimento a gente sempre tem que dar o devido crédito para os pessoal que fica na retaguarda para o Vlad Montanha que está ali junto faz um trabalho maravilhoso um abração para o Vlad que eu sei que está ali nos bastidores nos auxiliando eu não sei eu vi só um mascarado atrás do prefeito um mascarado atrás dele ali antes obrigado pela referência fazendo justiça aqui obrigado prefeito obrigado 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 sobre tudo o carinho da sua audiência a gente fica por aqui voltamos amanhã a partir das 21 horas ainda não ao vivo mas um novo programa inédito para você até lá tchau tchau